Valeu DJ Nino Estonteante, mente brilhante Como uma bomba que explodiu cantando funk Penso avante, já fui principiante Nem tudo que é luz é ouro e nem tudo que brilha fez é diamante Nesse instante, mais um passo importante Simplificando, explicando assim se expande Situação que constrói situações Situação que constrói situações Fere, machuca, derruba corações Fere, machuca, derruba corações Como São Jorge Guerreiro, lutando contra dragões Fere, machuca, derruba corações Eu sou exausto porque o meu pedaço está sofrendo Calado, inconsciente ali do lado Entristecido, porém com fato orgulhido Mas isso só me dá força e eu luto contra inimigo Adeus depressão, adeus bye bye depressão Essa é a procura da cura Não é mistilão, então Situação que constrói situações Fere, machuca, derruba corações Situação que constrói situações Situação que constrói situações Fere, machuca, derruba corações Fere, machuca, derruba corações Como um nobre guerreiro Lutando contra dragões Como São Jorge Guerreiro Lutando contra dragões Estonteante, mente brilhante Como uma bomba que explodiu cantando funk Penso avante, já fui principiante Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que brilha às vezes é diamante Nesse instante, mais um passo importante Simplificando, explicando assim se expande Situação que constrói situações Situação que constrói situações Fere, machuca, derruba corações Fere, machuca, derruba corações Como São Jorge Guerreiro Lutando contra dragões Fere, machuca, derruba corações Redespower.com Fere, machuca, derruba corações